MOSTRE XEL GAMES Olá pessoas, um bom dia de hoje! Eu sou a Nicole e sejam bem vindos ao canal da MOSTRE XEL GAMING para mais um vídeo. Nós hoje estamos na MOSTRE XEL GAMES WORLD MOSTRE XEL GAMES Como é que o teu cosplay? Eu sou o cosplay de Dix e o meu hero arcade O que você acha do E-Pinko de Ecuador? Indie, todos os jogos, top games Então, Danganronpa, Shia Kina Nami, Taki Taki Clad Lipper Tour, Manika E o Briguita do Perlota Acho que é muito bom as pessoas estarem a adaptar o cosplay, mais uma vez, num evento e que as personagens estão ao vivo para passear as fotografias e para estarem a conviver com elas é por isso que nós estamos aqui e é para se divertirem basicamente e isso acho que é incrível os eventos poderem ter o cosplay e abraçarem o cosplay e a comunidade cosplay em Portugal Nós estamos aqui com a Lili Nord Se vocês não sabem o que é que é a Lili On Screen e o meu canal é ela? Ninguém sabe o que é, não se sinto tão mal O que você acha deste vídeo agora? Estou às suas pés a falar, tem sido interessante encontrei vários escritores meus é engraçado para termos interação e tem várias atividades para viver por isso não passamos estédio aqui O que vos podem contar sobre o vosso projeto? Bem, nosso projeto é um jogo sobre um idoso com Alzheimer e o objetivo dele é tentar lembrar de seu passado e de sua família e o que aconteceu de bom e de mal na sua vida Quais são os planos do jogo para o futuro? Nós queremos lançar o jogo em junho ou julho do ano que vem e dependendo se ganhamos ou não e também na questão de investimento ou tudo assim nós pensamos em terminar o projeto e adicionar memórias e sequências de sonhos sensações Se quiserem nos seguir no Facebook temos uma página do Back Then no Facebook e no Twitter e também temos no IndieDB que é o nosso site que é novo E aí Estamos aqui com o Marco da Red Cat Peak Studio O que você tem a falar sobre o Kill? Tanta coisa, tanta coisa ainda vou tentar ser cool O Kill é um jogo que vai ser produzido nos Açores já há cerca de dois anos temos mais um nível de produção a previsão é que seja lançado tudo correndo bem a previsão é que seja lançado naquele intervalo do último quarto de 2020 a Playstation e PC simultâneo que é muito biz para nós e o Kill é um jogo de carros de combate em arenas cada arena tem um modo de jogo diferente temos três corridas a Team Death, Match, Go Up ou seja, todas as pessoas vão ter um tipo de jogo que se adequem mais no seu perfil para jogar no Kill e estiveram agora a jogar o Kill um jogo emocional de todos os parâmetros do ano passado o que é que vocês têm a intenção do jogo? Eu acho que o jogo ainda está em desenvolvimento dentro de alguns bugs mas podem ser corrigidos facilmente em geral está divertido vou jogar dois personagens dois jogadores mas para mais gente talvez seja uma experiência melhor Gostei muito do jogo Gostei muito do jogo uma primeira versão Best of the All vai ter de carros qualquer que ligo gostei muito do jogo Estamos aqui com o Samir da Prime Cut Games que está com o seu jogo Zealot podes nos falar um pouco sobre o jogo? Posso sim o nosso jogo é situado numa zona que é inspirada pela cultura eslática muito mais que gratamente na zona da Polícia e com temas da cultura e da religião também misturados nós pegamos vários temas de misturismo que é engraçado porque isso é uma mistura da própria cultura deles com a cultura dos nossos porque nós somos familiares com Odin, Thor, Loki mas eles pegam e fazem twist como um Kuzela e todos nós pegam as alegrias que estão sempre que, com um Kuzela fabrico Foram 4 dias muito intensos cheios de coisas para fazer cheios de coisas para experimentar cheias de coisas para ganhar e cheias de coisas para jogar E se vocês não vieram a este evento, vocês não sabem o que é que vocês perderam. Se vocês vieram a este evento, parabéns, tiveram um dos melhores eventos de gaming do país e que foi, por sinal, muito, muito, muito incrível. Por isso, pessoal, se vocês não vieram e se vocês vieram, espero por vocês na próxima edição de Mojo XL Games World. E nós estaremos aqui à vossa espera com a Mojo Beat Gaming. Até à próxima e até mais!